Fala pra ele, ó, ó, ó lá, ó, jogou água na tela, molhou, molhou companheiro, ó lá, molhou pra elas, né, molhou pra elas, galera, é isso aí, ó Bastante ação, ó, 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 é isso aí, galera, ventando aí, marolando o norte hoje, amanhã continua O peixe abriu a boca, soltura constante, pesqueiro no marco, é isso aí, muito apeixado na água, elas resolveram a comer, não tem o que fazer, é só vir fazer o trabalho Ó, ó, adotuado agora, ó, a gente vai andando aqui, ó, tá absurdo de ver aí, bastante ação no tanque Olha aí, ó, a gente vai andando, dando volta pra vocês aqui, ó, ó, adotuado agora, sai de um canto, vai no outro Você vê que um espaço muito longo, elas batendo em todo o espaço, você vê que é cardume grande Vamos batendo de um lado, vamos batendo do outro Cardume bem grande, aí, com bastante ação hoje aí, na parte da manhã, ó Ortolândia Ortolândia, tchau, obrigado Tchau, obrigado É isso aí, ó Liseu lá na ponta do tanque, quase no final do tanque, ali no início aqui do 180, ó Olha lá, vai levar mais uma, é isso aí, ó Agradecer aí, Domingão aí, o pessoal prestigiando, com força, o pesqueiro do Marco Nós estamos aqui fazendo os trabalhos, logo na parte da manhã, aí, mostrando pra vocês aí, tá bom? Logo pra cá